Olá pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo a nossa segunda aula de eletrostática. Eu sou o professor Breno Almeida e hoje a gente vai falar sobre processos de eletrização. Então o primeiro tipo de eletrização que a gente tem é a eletrização por atrito. Lembra lá da aula 1 que Tales de Mileto, realizando experimentos de atrito, ele conseguiu observar alguns fenômenos que envolviam eletricidade. Então vamos considerar aqui dois corpos neutros. Lembrando também que corpos neutros têm iguais quantidades de cargas positivas e cargas negativas. Então você tem aqui um corpo neutro e outro corpo neutro. E eu vou fazer com que esses caras sofram um processo de atrito. Imagina isso aqui, por exemplo, é um pedaço de pano e isso aqui é um bastão. Eu vou fazer um atrito entre esses dois caras e você vai observar que um deles sempre tem a tendência de receber elétrons, enquanto o outro tem a tendência de doar elétrons. Então um doa, o outro recebe. Quem doa elétrons fica positivo, quem recebe elétrons fica negativo. Então eu vou considerar aqui que esse nosso carinha recebeu seis elétrons, tá? Então se esse cara recebeu seis elétrons é porque esse cara doou seis elétrons. Se ele doou seis elétrons, ele irá ficar com uma carga positiva, tá? Seis cargas positivas. Observe que eu estou considerando esses caras aqui condutores. Na superfície do condutor, quando ele recebe uma carga elétrica, essa carga se espalha uniformemente pelo condutor, tá? Se o corpo não for condutor, aonde acontece o atrito, a carga fica lá aonde aconteceu o atrito. Então eu estou considerando esses corpos condutores. Essa carga fica homogeneamente distribuída aqui sobre esses caras, ok? Então observe que os corpos adquirem cargas de sinais opostos, mas em mesma quantidade. Isso é evidente. Se um doa seis, o outro recebe seis. Eu estou considerando esse sistema aqui isolado. Então é isso que acontece no processo de eletrização por atrito, tá? Professor, quem é que tem a tendência de receber e quem tem a tendência de doar? Existe uma série chamada série triboelétrica. E é na série triboelétrica que diz quais corpos têm a tendência de doar e quais corpos têm a tendência de receber elétrons, ok? O segundo processo é o que a gente chama de contato. Aqui eu vou considerar corpos idênticos e condutores. Professor, e se os corpos não forem idênticos? Se os corpos não forem idênticos, a gente precisa de outro conceito para explicar isso, que é o conceito de potencial elétrico, que a gente ainda não trabalhou, tá? Então considera corpos idênticos e condutores. Então aqui eu vou pegar três situações. Eu vou pegar essa situação antes e vou considerar aqui que esse cara tem, por exemplo, seis cargas positivas distribuídas entre eles. E esse outro cara aqui está neutro, tá? Eu vou considerar esse cara aqui neutro. Vou realizar o contato, vou realizar o contato e elétrons, elétrons do corpo que está neutro irá passar, irá passar para o corpo que está carregado, ó. Esses elétrons passam para cá. E à medida que esses elétrons passam para cá, esse cara começa a ficar positivo, tá? Então ele vai começando a ficar positivo, tá? Quando eu separo, eu vou ter três cargas uniformemente distribuídas para cá e vou ter três cargas uniformemente distribuídas para cá. Então esse foi o nosso primeiro caso. Olha o segundo caso. Eu vou considerar aqui seis cargas negativas. Vou considerar seis cargas negativas e mais uma vez vou considerar que esse nosso amigo aqui está neutro. Quando eu realizar o contato, elétrons vai passar do cara que tem excesso de elétrons para o corpo que está neutro. Então olha só, eu vou desenhar aqui e vou te informar que esses elétrons aqui vão passar para esse corpo. E à medida que esse cara recebe elétrons, ele começa a ficar negativo. Então ele vai começando a ficar negativo. Quando eu separar eles, quando o equilíbrio eletrostático for atingido, eu vou ter três cargas para cá e vou ter três cargas para cá. Ok, pessoal? A troca de cargas, ela para quando a gente atinge o equilíbrio eletrostático. Ou seja, quando esses caras adquirem cargas de mesma quantidade. Esse terceiro caso, na verdade, não é um processo de eletrização, porque eu já vou considerar que esses dois corpos estão carregados. Eu vou colocar oito cargas positivas para cá. Eu vou colocar oito cargas positivas para cá. E vou colocar, por exemplo, quatro cargas positivas aqui nesse meu companheiro aqui. Vou colocar quatro cargas positivas nesse cara. Quando eu realizar o contato, elétrons mais uma vez vai passar do corpo que tem excesso de elétrons para o corpo que tem falta de elétrons, que é o corpo positivo. Então elétrons vai começando a passar aqui, ó, quatro, cinco, seis, tá? Eu vou ter aqui esses elétrons passando, passando para esse cara aqui, tá bom? Então, quando atingir o equilíbrio eletrostático, quando ela atingir em cargas iguais, você vai ter duas cargas positivas para cá e duas cargas positivas para cá. Algumas considerações importantes. Note que é sempre os elétrons, as cargas negativas que se movimentam. Nunca as cargas positivas. Ah, professor, eu pensei que carga positiva passava desse para esse, por isso que ele ficou positivo. Não, esse cara aqui fica positivo porque ele vai doando elétrons para esse, tá? Então, observe que esses caras sempre terão cargas de mesmo sinal. Aqui ficou positivo e positivo, aqui ficou negativo e negativo, aqui ficou positivo e positivo, ok? E pelo fato de os corpos serem idênticos, eles sempre vão ter a mesma quantidade de carga. Veja, aqui eu tinha três cargas, três cargas, três cargas, três cargas, duas cargas, duas cargas. Então, ó, como é que eu determino a carga de cada corpo após o contato? Elas sempre terão sinais iguais e em mesma quantidade, ok? Tem uma regrinha matemática para você calcular isso, que é bem simples. Olha só, se você tem aqui seis cargas elétricas antes do contato, aqui está neutro, né? Então, a carga aqui é zero. Então, você tem seis cargas totais antes. Quantas cargas totais eu tenho que ter depois? Seis, mas dividida para dois corpos. Então, seis dividido para dois corpos fica três e três. Aqui o processo é idêntico, só que com cargas negativas. Eu tinha seis cargas negativas, três para esse, três para esse. Aqui pode te confundir um pouco, ó. Aqui eu tenho oito cargas positivas e quatro negativas. Então, oito cargas positivas menos quatro cargas negativas, sobram quatro cargas positivas. E essas quatro cargas positivas vão ser distribuídas entre esses dois corpos aqui. Então, quatro dividido para dois, eu tenho dois e dois aqui. A regrinha matemática é simples, ó. Para você calcular a quantidade de carga de cada corpo após o contato, você pode simplesmente somar as cargas dos corpos antes. Eu vou chamar, por exemplo, esse corpo aqui de corpo A e esse cara aqui de corpo B, tá? Então, você faz QA mais QB, tudo isso dividido por dois, tá? Soma essas cargas e dividido por dois. Pessoal, se a carga for zero, você coloca zero aqui e dividido por dois. Então, cada um vai adquirir Q sobre dois e Q sobre dois. Cuidado, você deverá colocar nessa equação o sinal das cargas. Se a carga for negativa, você deve colocar aqui negativo, tá bem? Terceiro processo é o processo chamado de indução. E nesse processo, a gente precisa repetir algumas, a gente precisa seguir algumas etapas. Se você inverter uma dessas etapas, o processo está comprometido, tá bom? Então, eu vou considerar aqui um corpo carregado, que eu vou chamar de corpo indutor. E eu vou dar a esse cara aqui, por exemplo, oito carguinhas negativas. Eu vou dar pra esse cara aí oito carguinhas negativas, tá? E eu vou ter aqui um corpo neutro, que eu vou chamar de induzido. Então, corpo indutor carregado, corpo neutro é o cara que vai ser induzido e eles estão afastados. Então, qual é a primeira etapa? É aproximar o indutor do induzido, pessoal, sem que haja o contato. Porque se houver contato, você cai nesse caso aqui, ó. Então, aqui não deve haver contato. Então, olha só, eu vou ter aqui minhas oito carguinhas negativas, tá? E tu vai perceber o seguinte, olha o que vai acontecer aqui, como isso é bacana. Essas cargas negativas, vou repelir as cargas negativas desse corpo neutro, mandando elas lá pro outro lado, ó. Mandando elas lá pro outro lado. Evidentemente, se esse lado aqui ficou negativo, esse lado aqui ficou positivo. Tá? Então, é isso que acontece quando você aproxima um corpo carregado de um corpo neutro. Acontece a separação de cargas elétricas. Muito cuidado, pessoal. Aqui ainda não ocorreu a indução, tá? Aqui só aconteceu a separação das cargas. Qual é o segundo passo? Eu preciso escoar essa carga aqui. Pra isso, eu ligo ao induzido, que a gente chama de fio terra. Fio terra nada mais é do que um condutor que, quando ligado ao corpo induzido, irá fazer o escoamento dessa carga, tá? Esse fio terra pode ser um fio, pode ser a tua mão, mas aí tu iria levar um choque, né? Isso não seria bacana. Então, considera aqui um fio. Tá aqui minhas oito carguinhas negativas, tá? E esses elétrons, vou colocar aqui minhas cargas positivas. E esses elétrons que estavam aqui, eles vão começar a descer pelo fio terra. Eles vão começar a ser escoados pelo fio terra. Ah, que bacana! Então, essas carguinhas que estão do lado de cá, todas irão descer pelo fio terra. Tá, depois que isso aconteceu, depois que essa carga foi escoada, você pode retirar o fio terra. Mais uma vez, vou colocar minhas carguinhas aqui. Você pode retirar o fio terra. Então, você vai ter esse lado aqui positivo. E esse lado aqui não vai ter mais nada, né? Porque essas cargas aqui já foram embora. O último passo é você afastar o indutor do induzido. Quando você afastar o indutor do induzido, pessoal, olha pra cá. Como esse corpo aqui é condutor, como esse corpo aqui é condutor, e essas cargas positivas aqui estão muito próximas, elas vão se repelir. Elas vão se repelir e vão acabar se reorganizando no sistema, tá? Então, elas vão adquirir uma posição de equilíbrio eletrostático. Mais ou menos dessa forma aí, ó. Essa carga vai ficar uniformemente distribuída sobre o meu condutor. Então, algumas considerações sobre a indução. Tu precisa seguir essas etapas. Se tu inverter um dos passos, não vai dar certo a tua eletrização por indução. Outra coisa. Indutor e induzido sempre adquirem cargas de sinais contrários. Assim como o atrito. Eles sempre vão adquirir cargas de sinais contrários. Professor, mas em iguais quantidades, não necessariamente. Se esse cara aqui, eu desenhei isso bem específico. Aqui tem oito cargas e aqui eu desenhei seis. Então, não necessariamente essas cargas serão em iguais quantidades, mas terão sinais contrários. E outra coisa que tu precisa notar, o corpo indutor não altera a sua carga. Observe que aqui ele tem oito cargas, e aqui ele tem oito cargas negativas ainda. Então, o corpo indutor, ele só serve para fazer essa separação de cargas aqui. A carga dele não é alterada. A única carga que é alterada é a carga do corpo induzido. Pessoal, tudo bem? Olha, na descrição do vídeo, eu coloquei uma lista com 15 questões, com gabarito, tá? Referentes aos assuntos da aula 1 e da aula 2, para que você possa treinar em casa, tá? Fique atento. Já, já vem a nossa aula 3 sobre eletrostato. Um abraço para você. Tchau. 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 Tchau.